Fala meus amigos, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E dessa vez a gente vem com a premiação do Division Rivals e da Weekend League Aqui na minha conta eu não joguei a Weekend League E por isso eu vou abrir apenas 4 pacotes inegociáveis do Division Rivals em busca de um Future Stars Vamos ver se a gente consegue tirar né, são 2 mega pacotes e pacotes ouro prime de jogadores né Pacote prime é de jogadores na verdade Mas antes de começar a abrir aqui os pacotinhos, queria falar pra você que quer uma dica de trade De graça, toda semana, cola lá na nossa comunidade gratuita do Sparco O link vai tá aqui na descrição, é uma dica de trade gratuita toda semana Toda semana uma dica de trade gratuita aí na quarta ou quinta-feira, fechou? Bem de boa, cola lá, o link tá aí embaixo, é só baixar o Sparco bem tranquilo Vamos lá então, eu acho que a gente vai abrir de 2 a 3 contas aqui hoje nesse vídeo Vamos ver aí se por acaso você quiser participar também dessa série aqui Se aparecer aqui no canal, ter sua conta aberta, é só ter Playstation 4 porque a gente só consegue fazer Infelizmente pelo Playstation tá, não temos Xbox ainda, talvez uma parada pro futuro E é só me adicionar também, a ID vai tá na descrição aí Vamos aqui então no pacote Prime Electro, brilhou uma vez Vamos de brilhada pra ver se dá sorte porque faz tempo que a gente não me apertei Esse mega pacote aqui hoje eu tô sentindo que vai vir uma parada diferente Uma parada boa, uma parada que vai fazer a gente sorrir, cara Olha lá esse aí, ó, ó, telinha Telinho, primeira telinha, vamos lá Já esqueci o nome dessa fé, é o Kempley, Kempley Beleza, 83 pra findar, né? 83 pra iniciar Vamos pro mais um então, esse aqui nós vai de pacote bug de FIFA Points Que no meu eu tenho que fazer bug, mano Nossa, esse pacote 100k aqui, hein? É abrir e vir um 82 no pacote 100k, é triste, né? Triste, triste, triste Vamos ver lá, tá brilhoso de novo Tá brilhoso de novo, seleção da semana Seleção da semana, Marrocos, nem sei quem é Ponto Esquerdo, Bufal? Quem é você? Idris, mais ou menos, né? E agora os mega pacote, cara Vamos no segundo de brilhada Brilhou uma vez, brilhou duas A gente tem que voltar com essas mandinhas, cara Faz tempo que eu não tirei nada de legal aqui Se bem que esse aqui tá interessante por enquanto, né? Pelo tanto que eu joguei nessa semana aí Tá até que legal Esse aí tá brilhosão, mano Tá brilhosão Seleção da semana de novo É o... esqueci o nome da fera, véi Esqueci o nome dele Mas tá bom, seleção da semana Na verdade eu nem sabia, né? Um silcado... Nossa, que diante de nome é esse, véi? Meu Deus O último e a gente vai pra conta do Felipe Bug de FIFA Points Bug de pacote promocional Bug de brilhada Brilhou uma na quinta vez agora Vocês vão ter que esperar Vocês vão ter que esperar brilhar cinco vezes Porque é o walkout do Future Stars Olha só agora Na quinta Quinta vez, papai Não vai vir nem telinha, quer ver? Olha lá que beleza Tá brilhoso Walkout Italiano Pelo menos Pelo menos o Keline, então Ah, veio o Bonucci, véi Tá bom, né? Já é alguma coisa Já é alguma coisa Já ajuda Já ajuda Já ajuda Vai lá, joga a Golf Galera, e eu que comecei aqui na conta do Matheus E não tava gravando, mano Meu Deus do céu Tem 15 pacotes lá Vamos pegar aqui, então Começamos mal aqui já na conta dele Porque afinal de contas A gente nem fez a bagaceira lá, né, véi? Um salve pro Matheus Os Casorda de novo Podia ter pego o outro, né? Aí igual foi sacanagem, véi Dois Casorda seguido foi sacanagem Antes disso eu mostrei o time dele aqui Olha o time dele aí, galera Ele tá lá no nosso grupo de trade, tá? Então se você quiser fazer parte também Tem um timão da porra desse aí, mano O link vai tá na descrição Vocês estão ligados que eu quase não abro vagas Pro nosso grupo do WhatsApp, né? Vocês estão ligados? Do WhatsApp as vagas são limitadíssimas Se não tiver enchido até esse momento Talvez encha aí com esse vídeo, né? Então fica esperto Fica esperto se você quer participar Vamos ver esse pack aí Olha, rapaz Olha, rapaz Um raro, quem diria É você me belhaando Cara, falta só mais dez Vamos mais um desse raro aqui Depois tem uns mega pacotes ali Pra tentar salvar a pele da galera Vamos ver Olha, esse tá brilhoso, eu acho Esse tá brilhoso Telinha no de um raro Aleluia Pra tirar zico holandês MC, vem Vinaldo Vem Vinaldo Vem Vinaldo Foi legal Esse aí foi da hora, né? Foi, foi da hora Nesse aqui, ó Ouro prêmio junto de jogador Abriu de jogador, velho Esse aqui já é legal Esse aqui não é aquele jumbo prêmio bosta, não Esse aí vai dar legal Esse aí vai dar legal Telinha, telinha somente Alemanha Vem pelo menos uma telinha boa MC Da Piemonte É o Kedira Tá bom Kedira Legal, 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 legal Mais um, tá acabando Eu vou vim nesse aqui, ó Pacote do prêmio junto de 26 Inventado pela EA Esse pacote aí, né? Inventado Inventa um holocaust pra nós Tá brilhoso, tá brilhoso Tá brilhoso Manda, manda, manda Telinha só, velho Alemanha de novo Agora é May Bora ele, né? Ravertz Tá bom, bom primeiro dono Já ajuda Cara, mais um Vamos no bug agora, ó Bug FIFA Points Buggy Prep Pack Promocional Chega no Mega Bagote Abre Não quero nem ver Ó Tá brilhoso, cara Tá devagar, ó Telinha só Volcaute pra quê, né? Volcaute pra quê? Vem ser feliz aqui então, Cacila Vem ser feliz aqui no meu time No time do cara, né? Vem! Cristiano Ronaldo Vem Messi Vem Neymar Vem Mbappé Esse vai dar bom Esse vai dar bom Telinha, só telinha Ah, escocês é o Alexander Arnold É o Roberts, na verdade O Arjun é direito Confundi Fiz igual o Galvão agora Robertson Tá bom Foi bom o pacote, ó Robertson, Calerron e Danilo Pereira Tamo aqui no canal do Filipão agora, galera O Filipão aí que tá na gente Na caminhada há muito tempo E vamos pegar aqui a premiação Que é os packs inegociáveis Então vamos no Playpik, galera O Playpik tá na tela pra vocês Eu nem sei quem tá na seleção da semana direito Vamos lá dar aquela almejada, né? Porque a gente tem que saber aqui Quem são os jogadores da seleção da semana Pra almejar alguém da seleção da semana de bom, né? Porque senão não adianta nada Pra não cair nos baits também Então o Lukaku, legal Sancho, Imóvel e Firminão Firminão é top Delete mais ou menos Temos aqui o Alex Telly Só, né? De Maria também é legalzinho Vamos ver lá então Beleza Já analisamos ali a seleção da semana Vamos ver agora quem vem de melhor de legal no Playpik Já apertei Vem, apertei Vem, apertei Já tirei o Lorizão Já tirei o Lorizão Tô parecendo que é esse modão, né, velho? Loriz, cara, foi top, hein? Top, 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 top Pegando então o Loriz E vamos pro próximo Já tá de boa, né? Já tá de boa o Loriz Faz tempo que não tira nada de bom aqui pra ele Coitado, ó Ó Manda andar Dois golitos Tá bom Manda andar e Loriz Dois golitos Dois golitos Nove pecotes em sons Tem uns pacotes legais Uns mega pacotes raros aqui também Vamos no primeiro aqui Pacote ou o Prêmio Jumbo Que é um pacote bosta Nunca tirei nada nesse pacote Nunca tirei nada Recebi um pedido de amizade Beleza Você vai ser meu amigo Você vai ser meu amigo, Alisson E já não é nada Mas já falei Esse pacote é uma bosta, velho Olha lá o bolinho Mais um, hein? Já apertei a bagaceira Quero nem saber, meu amigo Ó Braços cruzados pra ir aí Ficar com medo Ou não, né? Ou sim Deu certo Deu certo Telinha Uruguaio Zaguei Esse aqui é bom Pra DM é bom Pra DM é bom Rimenes 85, filho Olha lá Legal, 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 legal Vamos mega pacote agora Vou abrir dois mega pacotes Jogador raro Dois mega pacotes Jogador raro Vamos intercalando Mega pacote na tela Então tá brilhoso Bonito Vem Future Stars Vem Future Stars Não é Somente uma telinha É uma telinha do Jars Não engana ninguém esse aí, né? Tem umas telinhas Os locales que não enganam ninguém, né, velho? Vamos bugar agora, velho Olha só Aqui tem uns pacotes negociáveis Aqui Vamos bugar Vamos vir no pacote promocional Deixar o pacote promocional Brilhar três vezes, ó Brilhou a segunda vez A terceira Passa no Fifa Points Vem aqui no pacote Jogador raro e abre, velho Agora, velho Agora vai vir, velho Olha lá Olha lá Tá brilhoso Tá devagarzinho Mas não vem, não Vem, não, mano Na moral, mesmo Os dois últimos, cara Mega pacote, então Mega pacote Vai, mega pacote Manda alguma coisa, mega pacote Tô olhando, assim Fixamente pra você Te implorando, assim, ó Manda alguma coisa, e aí? Por favor Por favor, e aí? Ó, tá brilhoso Ah, mas não adianta Não é nem telinha, velho Caraca, mas que zica é essa, mano? Olha o Savit, doido Tiramos o Crespo Só que é técnico Mais um O último Abre, abre Abre, abre Abre Vamos ver agora o que que vem Manda e aí Manda pelo menos uma telinha Tá brilhoso Esse aí vai ser pelo menos telinha Olha lá que beleza O walkout da Da Champions Brasileiro Meia esquerda É ele Douglas Costa Que walkout Vamos finalizando por aqui Então esse vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o like Dois walkouts Esse aí é um walkout Mais ou menos, né? Deixa o like Se gostou Se inscreve aí também Nos siga nas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Um bom final de semana E eu fui Transcrição e Legendas Pedro Negri